É noção de uma viola que o Brasil inteiro canta Cantando moda de viola que os males se espanta Ouvindo o som sertanejo esse caboclo suspira Não repare o meu jeito com a viola no peito Sou cem por cento caipira Nas mansões e nos casebres a viola está presente Todo mundo aprecia do velho ao adolescente Um dueto afinado a nossa gente admira Sou feliz graças a Deus O povo sabe que eu sou Cem por cento caipira Sempre de bem com a vida eu moro no paraíso Deste lugar abençoado tenho tudo o que preciso Se a tristeza vem chegando a natureza me inspira De Deus eu nunca me esqueço Olho pro céu e agradeço ser Cem por cento caipira Quanta saudade dos meus tempos Ser criança Boas lembranças que jamais esquecerei Da minha casa tão simples e pequeninha Mas o amor não faltava pra ninguém Na parede um grande rádio de pilha Numa estante que o papai improvisou Onde ouvia a hora da Ave Maria Junto a família rezava com muito amor Ao redor de um velho fogão de lenha Se reunia a família pra conversar Naquele tempo Naquele tempo a família tinha tempo E o respeito não faltava em nosso lar Lembro ainda das boas modas caipiras Que no rádio eu ouvia a tocar Toda a família escutava o locutor Era o respeito com a família e com o lar Lá na rosa quando matava um porco Com os vizinhos Com os vizinhos a gente repartia As famílias sempre se visitavam A cada encontro era aquela alegria Hoje em dia Hoje em dia tudo está tão diferente Os vizinhos já não se visitam mais Estão sumindo os bons costumes e as tradições De um velho tempo que não volta nunca mais Estão sumindo os bons costumes e as tradições De um velho tempo que não volta nunca mais Estão sumindo os bons costumes e as tradições O sorriso é o encanto Por você me apaixonei Moça linda Moça linda lá da roça Moça linda Moça linda Moça linda Moça linda Cansaço Espanta solidão Coração acelerado Com você sempre ao meu lado Embriago de paixão Nunca amei Nunca amei Alguém assim Você é tudo pra mim Razão do meu viver Sertaneja linda Flor É tão grande o nosso amor Vou pra sempre amar você Sertaneja linda Flor É tão grande o nosso amor Vou pra sempre amar você Sertaneja em seus braços Eu esqueço meu cansaço Espanta solidão Espanta solidão Coração acelerado Com você sempre ao meu lado Embriago de paixão Nunca amei alguém assim Você é tudo pra mim Razão do meu viver Razão do meu viver Sertaneja linda Flor É tão grande o nosso amor Vou pra sempre amar você Sertaneja linda Flor É tão grande o nosso amor É tão grande o nosso amor Vou pra sempre amar você Música Música Velha porteira novamente eu abri Mais uma Mais uma vez estou pisando Nesse chão Foi a saudade que me fez voltar aqui Sentiu querido Minha terra Minha paixão Dou alguns passos Avisto minha casinha Peito dispara É tão grande a emoção É nessa hora Que as lágrimas Logo rolam Saudade é tanta Para não caber no coração Ai, aqui voltei Voltei de novo Pro meu pedaço de chão Já na chegada Uma orquestra de passarinhos O balé das andorinhas Que linda recepção Ai, aqui voltei Sou sertanejo Sou da roça Sou caipira Sou caboclo Que ama a natureza Tudo aqui é uma beleza Meu sítio é minha vida Música 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 Dou alguns passos Avisto minha casinha Peito dispara É tão grande a emoção É nessa hora Que as lágrimas Logo rolam Saudade é tanta Para não caber no coração Ai, aqui voltei Voltei de novo Pro meu pedaço de chão Já na chegada Uma orquestra de passarinhos O balé das andorinhas Que linda recepção Ai, aqui voltei Sou sertanejo Sou da roça Sou caipira Sou caboclo Que ama a natureza Tudo aqui é uma beleza Meu sítio é minha vida Música 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 E no ano Assovia Sobre os montes E eu aqui Tão distante De quem eu amo Demais Em minha rede Que fica olhando As estrelas Peço na sua beleza E o brilho Desse seu olhar Madrugada Me pegou Com a solidão No meio Dessa escuridão Vejo a lua Brilhar Pego Meu pingo E saio Campo afora E antes do romper Da aurora Teu amor Quero encontrar Foi a saudade Que me fez Cortar o sertão Dona do meu coração Minha linda Namorada Sem você Sem você Nem respirar Eu consigo Meu amor Fica comigo Porque te amo Demais Madrugada Me pegou Com a solidão No meio Dessa escuridão Vejo a lua Para brilhar Pego Pego Meu pingo E saio Campo afora E antes do romper Da aurora Meu amor Quero encontrar Foi a saudade Que me fez Cortar o sertão Dona do meu coração Dona do meu coração Minha linda Namorada Sem você Nem respirar Eu consigo Meu amor Ficar comigo Porque eu te amo Demais Foi a saudade Que me fez Cortar o sertão Saio Dona do meu coração Dona do meu coração Minha linda Namorada Sem você Nem respirar Eu consigo Meu amor Ficar comigo Porque eu te amo Demais É Sino, Viola e Serginho, foi bom demais Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Vou dizer o quanto amei, o quanto eu procurei Até que eu encontrei, foi bom demais Pra você eu entreguei, o amor que eu guardei De tudo que eu sonhei, foi bom demais Por você eu esperei, procurando eu achei Canções de amor cantei, foi bom demais Que eu sou feliz eu sei, com você eu me casei De alegria até chorei, foi bom demais Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Vou dizer o quanto amei, o quanto eu procurei Até que eu encontrei, até que eu encontrei Foi bom demais Pra você eu entreguei, o amor que eu guardei De tudo que eu sonhei, foi bom demais Por você eu esperei, procurando eu achei Canções de amor cantei, foi bom demais Que eu sou feliz eu sei, com você eu me casei De alegria até chorei, foi bom demais Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Coração, quando bate por alguém Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Bate apaixonado, bate, bate por amor faz bem Quando escuto o som da viola As lágrimas logo rolam Sobre este peito sertanejo Perto de um fogão de lenha Cantando moda sertaneja Ouvi a voz do meu pai E o som da viola Cada moda que ele cantava Lindas histórias que emocionavam Preservava com amor e respeito A cultura sertaneja Hoje eu sigo a tradição Do meu pai querido Mota sertaneja Canto com os amigos Carrego em meu peito Uma grande herança A sua viola Viola Viola, quando escuto o seu som Me emociono e começo a chorar Sinto saudade de um sertanejo Ao som da viola me ensinava a cantar Viola, minha viola Ao som da terra em suas cordas estão Quero honrar o que meu pai cultivava Pois sou sertanejo De raiz e tradição Chora, viola Hoje eu sigo a tradição Do meu pai querido Mota sertaneja Canto com os amigos Carrego em meu peito Uma grande herança A sua viola Viola, quando escuto o seu som Me emociono e começo a chorar Sinto saudade de um sertanejo Sinto saudade de um sertanejo Ao som da viola me ensinava a cantar Viola, minha viola Ao som da terra em suas cordas estão Quero honrar o que meu pai cultivava Pois sou sertanejo de raiz e tradição Chora, viola Chora, viola Onde dizia Jesus Vem te visitar Arrumei uma mesa com faltura E Jesus Cristo comecei a esperar Apareceu então um mendigo Ele me pediu pão para comer Eu neguei e disse a ele Vai embora Hoje eu não tenho nada pra você Veio então uma criança mal vestida De pés no chão me olhou e até sorriu Me pediu uma roupa pra vestir Eu neguei e ela chorou e saiu O Senhor veio me falar de Deus E me pediu um pouco de atenção Expulsei este homem da minha casa E ainda gritei Tenho outra religião De repente apareceu Jesus Cristo E correndo me pediu E correndo pedi para ele entrar E olhando dentro dos meus olhos Jesus Cristo começou a me falar Toda vez que desprezaste um irmão Foi a mim que você desprezou Hoje vim em sua casa Várias vezes E todas elas você me expulsou Toda vez que a porta do seu coração Com amor receber o seu irmão Em sua vida, em sua casa Eu vou entrar Pois aprendeste nesse dia O que é amar A mulher que me ama Que eu amo comigo Vai dançar a valsa do amor Rosa branca tão bela Floriu o jardim do meu coração Você me completa É a minha alegria Minha linda flor Rosa branca tão bela Rosa branca tão linda Perfumou minha vida Com seu grande amor O nosso amor nasceu para durar A vida inteira O nosso amor é o caminho certo Da felicidade Da felicidade Sei que pedra e espinhos Na estrada da vida Vamos encontrar Mas o amor Que Deus uniu Ninguém vai separar Ninguém vai separar Rosa branca Rosa branca tão bela Rosa branca tão bela Floriu o jardim do meu coração Você me completa É a minha alegria Minha linda flor Rosa branca tão linda Perfumou minha vida Perfumou minha vida Com seu grande amor O nosso amor nasceu para durar A vida inteira O nosso amor é o caminho certo Da felicidade Sei que pedra e espinhos Que pedra e espinhos Na estrada da vida Vamos encontrar Vamos encontrar Mas o amor Que Deus uniu Ninguém vai separar Mas o amor Que Deus uniu Ninguém vai separar Mas o amor Que Deus uniu Ninguém vai separar Ah, ah Mais um dia sem dor Sem você amanheci Em meu quarto vejo chorando um retrato seu Machuca demais o amor que eu perdi Sem motivo você me disse adeus O rádio está tocando a nossa canção A saudade agora aumenta mais Onde está tanto amor porque a solidão Machuca quem te ama demais Volta pra mim que eu estou desesperado E sem você eu não sei viver Volta pra mim meu coração tá machucado Meu grande amor Jamais vou te esquecer O rádio está tocando a nossa canção A saudade agora aumenta mais Onde está tanto amor porque a solidão Machuca quem te ama demais Volta pra mim que eu estou desesperado E sem você eu não sei viver Volta pra mim meu coração tá machucado Meu grande amor Jamais vou te esquecer Meu grande amor Jamais vou te esquecer Meu grande amor Jamais vou te esquecer Quanta mulher bonita Tem aqui agora Quanta mulher bonita Tem aqui agora Mulherada se agita É a coisa mais bonita Dançando ao som da viola A mulherada de hoje em dia gosta mesmo é de modão De festa sertaneja De festa sertaneja Da festa do peão De chapéu calça apertada Bota e cinturão Com seu jeito atraente Ela conquista peão valente Ainda toma seu coração Quanta mulher bonita Tem aqui agora Quanta mulher bonita Tem aqui agora Mulherada se agita Mulherada se agita É a coisa mais bonita Dançando ao som da viola No rodeio feminino E na prova do tambor Ela enfrenta Touro bravo E cavalo pulador A galera do chapéu Bate palma E assobia Coragem Coragem Força e beleza Mulherada Tem com certeza E todo mundo Pode virar Quanta mulher bonita Tem aqui agora Quanta mulher bonita Tem aqui agora Mulherada se agita É a coisa mais bonita Dançando ao som da viola Música Quanta mulher bonita Tem aqui agora Quanta mulher bonita Tem aqui agora Mulherada se agita É a coisa mais bonita Dançando ao som da viola Música Música Nossa Senhora Aparecida Mãe da pele morena, Santa Padroeira Nossa Mãe querida Cobra com seu manto As nossas famílias Pedimos sua proteção Mãe de todas as mães A mãe aparecida Os pescadores lançaram suas redes Horas e horas no rio Paraíba Não conseguiam pegar nenhum peixe Quando entre as redes logo surgia A imagem de Nossa Senhora Uma santa negra aparecia As redes encheram de peixes Um grande milagre acontecia Nossa Senhora da pele morena É a mãe de Cristo escolhida por Deus Sua cor escura veio nos mostrar Que somos iguais aos olhos de Deus Todas as Nossas Senhoras É a mesma Mãe de Jesus Senhora Aparecida Rainha dos Anjos Esperança e Luz Nossa Senhora Aparecida Aparecida Mãe da pele morena Santa Padroeira Nossa Mãe querida Cobra com seu manto As nossas famílias Pedimos sua proteção Mãe de todas as mães Da Mãe Aparecida Pela intercessão de Nossa Senhora Quantos milagres Quantos milagres Deus realiza Doente condenado à morte Hoje é curado e cheio de vida Cegos recobrem a visão Roxos voltam a andar Intercede por Nossa Senhora Que Deus Pai vai te escutar Nossa Senhora Aparecida Mãe da pele morena Santa Padroeira Nossa Mãe querida Cobra com seu manto As nossas famílias Pedimos sua proteção Mãe de todas as mães Oh Mãe Aparecida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Mãe da pele morena Santa Padroeira Nossa Mãe querida Cobra com seu manto As nossas famílias Pedimos sua proteção Mãe de todas as mães Oh Mãe Aparecida Pedimos sua proteção Mãe de todas as mães Oh Mãe Aparecida Mãe de todas as mães Obrigado.